O Parque das Nações São obras de arte contemporâneas instaladas na mais recente freguesia da cidade que estão a ser alvo de reabilitação fruto de um protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia do Parque das Nações. Na assinatura do ato, a vereadora da cultura Catarina Vaz Pinto explicou o âmbito do acordo que procura recuperar as obras de arte instaladas no local para a Expo 98. Na altura, e porque foi toda uma zona que foi criada de novo, foram convidados vários artistas, os mais importantes artistas portugueses, para, de uma forma muito pensada e muito estruturada, criarem peças para as várias praças, rotundas, viadutos, que existem aqui nesta zona da cidade. Essas obras têm vindo a seferir a erosão do tempo, como é normal, e neste momento muitas delas estão num estado bastante degradado e é fundamental que se proceda à sua recuperação e conservação. Um passo importantíssimo, afirma o Presidente da Junta de Freguesia, José Moreno. Nós temos aqui cerca de 53 obras de arte pública, arte moderna, peças que muitas vezes as pessoas nem se percebem de que estão a passar por uma obra de arte, mas a arte que foi concebida também com materiais, por vezes, de curta duração, facilmente perecíveis, e que estão a acusar os 17 anos que têm de vida. As intervenções já começaram e a intenção é valorizar as obras, promovendo-as junto dos lisboetas e de quem visita a cidade através de roteiros. Quer roteiros em papel, quer roteiros digitais, organização de visitas de estudo para as escolas e também para o público interessado, que façam este circuito, porque é de facto um circuito muitíssimo interessante. A maior parte das pessoas não o conhece. É também uma forma de terem a sua primeira experiência com a arte pública, uma arte que é também pensada para ser usufruída por todas as pessoas e muitas vezes as pessoas nem percebem que é arte. E, portanto, essa relação do cidadão comum com a obra de arte também é um elemento muito importante deste programa. Uma das obras na zona do Jardim do Jacarandás, por vezes confundida com escorrega para crianças, lembra os operários na construção da Expo. Os andaimes, a descarga do entulho, o bloco de betão, as mesas para comer, e porque muitos deles eram africanos, na calçada portuguesa o obrigado. Canimambo, no dialeto xangana de Moçambique.